Eita, Priola, essa farminha aqui tá bugadona, hein, Falem? Já cheguei a te mostrar ela, essa de bambu? Sim, chegou a mostrar que no entanto teve que mexer até no mecanismo dela no episódio, porque tava meio que lagando tudo. Aham, até que ela estirou o sisteminha ali pra fazer com que os carrinhos ficam parados. Mas é o seguinte, não é só isso, velho. Ela tem dois bugs, mano, que é esse bug do carrinho, que fica lagando, já não é um bug, mas vai ter um bug aqui que eu vou estar mostrando pra você. E essa farm, ela não pode estar no meio de duas chunks. Pode ver que, olha só, essa aqui tá cortando a farm. Então é onde a minha máquina que utiliza pra fazer com que quebra todos os bambus, tá sumindo. E eu descobri, mano, que não pode ter essa divisão aqui. A gente tem que fazer numa chunk cheia. A gente pode puxar mil chunks, mas não tendo essa linha aqui cortando ela no meio, vai funcionar perfeitamente, porque essa linha faz com que a minha máquina para de funcionar e some. No entanto, essa sua farmzinha aqui teve azar que tu acabou fazendo ela no meio de quatro chunks, né? No meio de quatro chunks. Por isso que o seu mecanismo aqui, né? Deu uma sumida, é isso mesmo. É uma maquininha, eu acho que você deve ter no seu mundo, né, Falen? Essa maquininha aí. Sim, eu tenho ela lá. Então é o seguinte, pensando nisso, Falen, a gente vai fazer um sisteminha aqui que a gente vai precisar muito de bambu, muito mesmo. Por quê? Na nova atualização, já faz um tempinho já, mas você tá ligado que agora o bambu, a gente pode adquirir madeira. É meio que uma árvore, mano. Meio que o bambu virou árvore. A gente consegue fazer madeira e com madeira a gente consegue fazer várias coisas. Porta, laje, tudo que um bloco de madeira dá pra fazer, agora o bambu tá dando pra fazer. A gente vai precisar de bastante bambu pra fazer madeira e a madeira fazer baú. Mano, então nessa farm a gente vai ter que focar. Porque no episódio de hoje a gente vai precisar de bastante, mas bastante madeira mesmo. Vou quebrar por enquanto essa farm e vou levar ela pra aquele lado. Pra esse lado aqui ela vai ficar mais escondidinha, ela vai ficar mais bonita. Então bora lá então, Falen, quebrar essa farm aqui? Bora, cara, esse trem tudo. Mas antes, pera lá que eu vou sair aqui, sabe? Quando tiver pronto eu me chamo de novo. É nóis, hein? Fechou, vagabundão. Então bora lá então, quebrar esse trambuio. Pronto, já era. Passamos aqui a prena. A gente pegou aqui um trator e olha só, mano. Nem sabia que ocupava um espaço gigantesco, velho. Aí que dá pra fazer muita decoração aqui ainda, hein, Falen. Cara, essa área aqui, sei lá, ficou meio estranho, meio vago, sem nada aqui. Não, mas pode ficar tranquilo que a gente vai desenvolver uma coisinha aí bacana. Que pelo menos ocupe essa área aqui, que sei lá. Eu tô te falando, não sei se é por causa que eu fiquei tanto acostumado com essa farm de bambu aqui, que tem uma diferença, essa área mais clean, mais limpo. Ah, mas vai vir uma coisa aí bonitona. Eu vou colocar, sei lá, uma florestinha aí, sei lá. É porque é o seguinte, porque essa floresta aqui, a gente vai ter que quebrar ela, essa parte aqui da marcação. Então já pode marcar aí que vai ser duas chunks, ó. Vai vir essa aqui, uma, e vai vir na ponta dessa aqui. Assim a gente vai ter duas chunks perfeitas. A gente vai fazer uma farm aqui de bambu com duas chunks cheias. Olha, aqui, aqui também, já é, a gente vai se encontrar. E aqui já tá a nossa marcação pra onde vai ser a nossa farm. Beleza, fez isso agora, a gente vai demarcar e vai fazer o nosso sisteminha. Eu não vou fazer muito detalhado, por quê, rapaziada? Não vou mostrar pra vocês no vídeo, porque essa farm eu já trouxe ela muitas vezes. Você já cansou de ver ela aqui no canal. Então é o seguinte, a gente só aumentou ela, era uma chunk e meia. Então aqui tá duas chunks e esticou ela um pouco. Só isso que vai mudar, o sistema é o mesmo. Então você vai ficar com um pouquinho da timelapse e a gente já vai voltar com ela pronta. Bora lá trampar, Falem. Bora, bora, bora. Ufa, finalmente terminamos. Transferimos essa farm aqui de bambu para esse lado. Era uma farmzinha que tava dando bastante bug. Igual eu expliquei pra vocês, a chunk tava repartindo no meio. E a gente transferiu ela pra cá. Olha só, ficou muito top essa farm, velho. Mano, show. Ela tá muito mais detalhada. A máquina, a gente mudou um pouco a máquina. Se vocês quiserem aprender, pausa aí o vídeo. Olha só como que ficou. Vou subir aqui em cima. Lógico, né, como que eu vou subir aqui embaixo. Olha só. É quase do mesmo jeito que a outra. Aí aqui tem um pistão pra cima. Aqui tem um pistão pra cima também. Olha só, tira o print aí. Tira o print e já era. Então aqui tá todos os bambus funcionando perfeitamente. E aqui a gente vai ter que fazer um mecanismo, falem, pra fazer com que esses carrinhos ficam parados, velho. Porque é uma coisa que larga o mundo é os carrinhos ficarem mexendo 24 horas por 48 horas. Isso provoca um lag danado, né? Cara, pra tá resolvendo isso, nós pode tá passando um sistema de redstone aqui com uma alavanca, né? Ou será que não resolve? Não resolve, resolve. Mas coloca uma redstone, alavanca e a gente ativa quando a gente ativar a máquina pra funcionar o bambu. E não fica assim, ó. Pode ver que ele tá parado. A gente não fica usando a farm toda hora. Então o carrinho tá sendo usado toda hora. Então é meio que, tipo assim, é um esforço jogado fora. Então a gente vai ter que dar um jeito de fazer com que esse carrinho só trabalhe junto com a máquina. Aquela máquina lá em cima que quebra os bambus. Aí já era, vai ficar show. Aqui tá transferindo todos os bambus. Olha só o tanto de bambu que tem aqui. Vamos correndo lá então, pra ver se tá chegando, falem. Lá no nosso armazenamento. Vamos ver se lotou pelo menos uns baúzinhos nessas minutinhos ou horas, né? Foi uns minutos. Não foi tão demorado pra nós até fazer essa farm não, né? Foi nada, rapidão. Mas eu vou te falar aí. Olha aqui. Eles encheu alguns baús. Mano, se pelo menos encheu assim um baú duplo já tava bom. Mas encheu quase três baú duplo. É, rendeu, viu? Rendeu bastante. Então é o seguinte, o que a gente precisava pra gente começar a nossa mega construção, que será o quê? O armazenamento e a mega fornalha? Tá aqui, falem. Que não vai fazer o bambu virar madeira e a madeira virar baú. Porque a gente vai precisar de muito baú. Eu nunca fiz um armazenamento de baú do tamanho que a gente vai fazer hoje. E outra, a gente vai precisar de bastante funil. Então funil também depende de baú. Então madeira, uma farm de madeira boa a gente não tem. Então agora a gente tem, porque o bambu tem essa funcionalidade. A gente vem, transforma aqui em bloco de bambu. Bloco de bambu a gente transforma. E tábua? E tábua a gente transforma em baú. Resumindo, a gente agora tem uma farm infinita de madeira. Então pega todos aí e bora trampar, molecote. Fazer tudo o baú e a gente partir lá pro oceano. Bora. E tem, falem, lar doce lar, hein? É, o caba só não pode querer destruir meu barquinho aqui, rapaz. Tô querendo uma reforma nele, hein? Mano, esse barco aqui não vai sofrer... Não vai tirar ele, mas tem um projeto bom pra deixar esse barco aqui genial, beleza? Vai ficar um barco chique, mano. Ele vai ficar muito mais bonito. Mas é o seguinte, você viu que tem uma metade arrancada? Cara, eu tinha percebido que eu falei zoando aquela que tem lá na praia. Cadê a da praia? Me leva lá. Você sabe mais ou menos de cor? Falem que conhecem o meu mundo melhor que eu, véi. É, em frente é o barco aqui, ó. Só seguir em frente. Ah, vai ser pra cá. Verdade. Olha ali. Daqui já dá pra ver. Então isso aqui, a gente achou que era a metade daquele barco, né? É, isso aqui que eu tava pensando que era a metade dele. Então aqui tá a metadinha dele. Mas e se eu te falar que eu já desconfiava que não por causa da madeira, véi? A madeira não é a mesma, mano. Nossa, agora que eu parei pra reparar nisso. A madeira não é a mesma. Realmente. Mas a metade parece. Parece que, tipo assim... Mas aí tem uma resposta pra essa. Tipo assim, pode ser que esteja num bioma onde essa madeira sobressai. E meio que, tipo assim, mudou as madeiras porque tá num bioma diferente. Eu achei que era isso também. Mas não, eu descobri uma coisa que eu vou te mostrar depois. Calma aí, rapidão. Que eu quero fazer um teste aqui, véi. Que eu vou ver se eu consigo. Será que eu consigo um capacetinho da tartaruga, falem? Só procriando, né? Ah, tem que ter o filhotinho, hein? É só com o filhotinho. Mano, então vamos procriar esses dois aqui, ó. Tá com uma tesoura aí pra pegar, Alga? Não, eu tô não. Então segura eles aí. Segura eles aí, rapidão, que eu vou levar algumas tesouras, mano. Quero capacetinho, mano. Tô doido pra pegar esse capacetinho, falem. Desespawnou os bichinhos. Do nada? É, porque eu tava indo junto contigo. Só que aí quando falou, foi tarde. Nós, cê voltou, eu não tava mais lá. É. Eita, véi. Ó o Falem, mano. Comprometeu a minha tartaruga ninja, mano. Agora tem que vir na sorte, hein? Tava doidinho pra pegar elas. Mas deixa eu já pegar aqui essas graminhas. É, ervas marinha. Não é alga, é ervas. Agora daqui a um ano, spawnam as tartarugas de novo. Mano, pior que eu tinha spawnado muito, né? Eu acho que eu tinha achado umas três aí, véi. Três ou quatro. Deixa eu ver, né? Se por aqui vai spawnar, porque costuma spawnar na beira da praia. Se não der certo, fazer o quê? Depois a gente tenta. Cadê as tartaruguinhas? Já aquilo tá aqui, fale. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Vai lá aquele barco lá novamente. É o seguinte, vem aqui na ponta do seu navio. Ó, do seu navio. Tô falando até do seu navio, hein, Fábio. De tanto que você falar que eu ia fazer uma casinha aqui. É, que é isso. E a pensão, se tiver atrasada, eu vou pegar. Ó, é o seguinte. Vão ficar aqui na pontinha, na pontinha desse navio. Só cai. Vem aqui comigo, cai. Eu vou te mostrar uma surpresa, que a gente não tinha reparado. Aqui tá a outra metade, fale. Oxi, que devideira é essa, meu irmão? Você viu que tá rente, mano? Vai cair na pontinha e já começou na pontinha do outro. Realmente? Não tem como, véi. É o mesmo, fale. É o mesmo barco. O mesmo, o mesmo, o mesmo. Nossa, se tivesse como levar ele pra cima, hein? Cara, é o mesmo. Oxi, eu vou morrer, véi. Vou morrer. Tô sem meu capacete, véi. E aí, você acha que é o mesmo ou não? Com certeza que é o mesmo, porque tá cortado certinho ali. Tá rente, mano. Rentinho, véi. Ô, a gente quer o fôlego. Ó, o fôlego não, temido aqui. Quero até ver, filho. Vai. Ah, porque eu te dei um soco agora, mano. Aí ele vale, hein? Não, calma aí. Me dá um soco aqui, mano. Vamos ver se funciona mesmo. Calma aí, vai. Já. Aí é fácil, hein. Oxi, eu tinha conseguido, mas eu desativei a reláter. Aí, ó. Você mira no céu, sim, retão? É, eu miro um pouco pra cima e fico clicando pra pular e injetar ao mesmo tempo. Galera, só o Fálen se vai fazer isso aqui, véi. Fálen consegue voar dentro de água na Birdwalk, mano. Eu não consigo. Comenta aí quem consegue. Eu consigo de vez em quando, na sorte. Tá tentando aí? Não, vou conseguir não, véi. Vou conseguir não. Vai, me dá o tapão aí. Já era, filho. Nada que um tapão resolva tudo. Aí, depois muita gente fala, hein. A agressão não resolve nada. Acabou de resolver meu problema. Ixi, aprendeu a voar. Então, vamos chegar aqui nessa farm aqui, Fálen. Essa de lã. Essa de lã que a gente fez no episódio anterior. Ela deu repercussão. Deu repercussão demais, mano. Porque, realmente, a gente tá trazendo farm que tá bugando o sistema do Minecraft Birdwalk. Coisa que ninguém ou a maioria nunca viu. E essa farmzinha aqui, ela tá bem melhor do que aquela outra de areia. Visto que nós não precisamos estar saindo do mundo. O ponto negativo é que gasta a tesoura, né. Mas, isso não é problema pra tu. Tem aquela mega farm de ferro. Então, é aí que vem aquela farm de ferro. Que o Noda tinha perguntado. Pra que a farm de ferro? É pra isso. É pra fazer funil. É pra fazer com que essa farm funcione perfeitamente. E outra. A gente não dá pra fazer aquela bug da farm de areia. Porque a gente precisa do pistão, né. Então, pistão, se a gente for direto, a areia cai. Ela meio que cai a areia lá e não duplica ela bem. Então, Fallen, já que a gente já tá aqui nesses dois projetos, eu tô com um projeto merabolante dessa farm de areia. Pode ver que não tem o armazenamento e o sistema aqui tá muito vagabundinho da farm de areia. E olha só que tá vindo parar a areia aqui. Tá ligado aqui? Tá ligado, mano. Oi, tá ligado não? Ué, agora tá ligado. Por que tá vindo a areia de vez em quando, véi? Ué, será que tava ligado antes e nós não vimos? Então, é questão que tipo assim, tava desligado. Aí toda vez que eu chegar aqui tem um pouco de areia, véi. A farm funciona até desligada. E essa bruxaria aí, hein? Já tô com medo desse bagulho de bruxaria da Bird Walk, véi. Deixa eu guardar esse restinho de areia. Deixa eu ver, aqui tem vidro. Já vou queimar o restinho de vidro. Então, a gente vai começar um projeto aqui que vai revolucionar também, Fallen, a nossa falta de vidro e a nossa falta de areia. Então, aqui a gente vai fazer um sisteminha que vai fazer com que a gente fica com muita areia e muito vidro. Mas a gente precisa do armazenamento gigantão. Mas pra isso, a gente precisa secar essa chanca aqui que a gente tá. Rapaz, será que é um pouquinho de tra... Ô, não, minha mãe tá me chamando aqui, falou. Aí, safado. Te ajudei a você construir a pirâmide, mano. Se você não me ajudar aqui, eu quebro você, Fih. A pirâmide chega nem perto disso aqui, Fallen. Isso aqui vai ser dois palitos, mano. A pirâmide sua, eu fiquei lá no seu mundo um mês, mano. Você não fala isso, né? Tá um ano. Que isso? Mas é o seguinte, Fallen. Vai ser rápido, por quê? Porque a gente já tem areia. A gente não vai secar com esponja. A gente vai secar com areia. A gente vai aproveitar que aqui é a farm de areia e vai secar com areia. E assim vai ficar muito fácil. Só a gente pegar as areia, começar a marcar a chunk e depois a gente quebra as areia de um jeito muito fácil. Bora lá secar, mano? Partiu. É, a esponja em si não ia funcionar muito bem aqui, né? Porque ia ter que fazer as divisórias, né? Não, correto. A esponja em si, mano. Eu acho que a água ia voltar toda hora, tá ligado? Ia secar, ia voltar, mano. Então, o que eu tô querendo fazer? Já que a chunk é perfeitamente nesse roxinho aqui, né? Nesse vidro lilás. Que tal a gente já secar aqui, ó? Já quero secar aqui nesse vidro aqui. Onde eu tô colocando aqui. E aqui a gente faz a parede, ó. No vidro branco. Porque não vai ter como secar rente, mano. Assim, então só bora. Ou dá pra secar rente? Ficar pequena essa área. Ah, não. Mas ia dar na mesma. Que o vidro ia passar aqui nessa fileira, né? É. E até é bom a gente fazer exato com a chunk. Porque a gente pode esquecer que tá dois blocos pra frente. E pode meio que bugar a farm. Realmente. Então vamos fazer rente ao vidro lilás. Fechou? Bora, bora. Só a gente vir aqui, ó. Onde eu tô colocando aqui. A gente tem que colocar por baixo. E pra isso eu vou precisar do meu capacetinho, velho. Vou lá pegar meu capacetinho e minha pá. Já coloquei meu capacetinho aqui de natação. O Falei também tá preparado. Aí, Falei, tá preparado? Já tá no fundo do mar, olha lá. Tá equipado já. Aqui já tá no fundo do mar. Então só bora, molecote. Bora então acabar esse projeto. Aí, Falei, achou, mano? Passa a coordenada, meu bom. Tá lá no barco? Tem duas aqui. Tá lá no barco. Na frente do barco lá, onde que tem a metade. Você falou da praia? Isso mesmo, lá na praia. Boa, meu parceiro. Vamos ver então, vai. Aqui e aqui. Bora. Mas eu acho que precisa de muito, hein? Vamos ver, ó o romance. Precisa de cinco. Cinco? Precisa de cinco ou seis tartaruguinhas? Aí até nascer o filhote já era. Nós tá perdido. Tô dando, tô dando, tô dando. Eu tenho que pegar mais. Cresceu, me deu. Carapaça de tartaruga. É isso daí mesmo. Agora tu precisa só de mais quatro pra tu fazer um capacete. É rápido, você faz elas ficarem... Aqui, ó. Aqui, ó. Vai botar o ovo. Nossa, o ovo que demora, hein, Falei. Não, é rapidão. Não, eu acho que pra crescer demora mesmo. Demora, Falei. Parece o Snaifer, mano. E outra, tá? Vou te falar. Aí, viu? Vou te falar que esse ovo aqui chama atenção do zumbi, velho. Dá pra fazer uma farm bolada com ela. Será que fica uma ideia aí com o próximo episódio farmzinha de tartaruga? Tô precisando, viu? Agora que eu reparei, Falei. O capacete de tartaruga parece ser mais difícil de adquirir do que os outros capacetes aí. É verdade. E se colocar... Se tu ficar em cima, quebra. Meu, tartaruga entrou na água. Já saiu duas, mano. Oxi. Cuida delas. Cuida delas aí, rapidão, que eu vou pegar mais plantas. É... Tem uma que tá indo embora. Mas aí, calma que eu tô indo. Segura. Segura ela, assim. A outra tá aí perto de você. Era pra estar, né? Eita, cadê? É, já foi embora. Ixi, o Falei deixou o tubarão comer ela, mano. Deixa eu ver se tem uma outra aqui na praia aqui ainda. Ah, tem uma aqui ainda. Calma aí. Eu vou levar essa aqui. Bom, vou te falar, hein. Mas ao mesmo tempo que ela spawna, ela some, velho, tartaruga. Deixa eu interagir com elas, porque depois que eu interajo... Já arrastei a outra aqui. Só trazer essa daí pra cá, hein. Tô trazendo, tô trazendo. Tá aí na beirinha? Tá aqui. Vem, tartaruginha. Mano, de tão difícil que ele é de fazer, velho. Podia ter... Podia ter como fazer a armadura inteira, hein. E ficar show. Olha lá, ó. Essas vai se encontrar, elas vai se encontrar, ó. Olha o toqueu, uma morelinha linda. Deixa eu te falar que eu achei mais bonito do que o slime, mano. Ai, parece um corante, mano, verde. Ah, realmente? Parece um slime, sei lá, alguma coicinha, mano. Ó, plantou um ovo só. Só sei que os afogados ali, tá de olho, hein. Rango. Então, galera, a gente tava caçando aqui o coração do mar. Você acabou achando aí, Falen? Achei aqui, ó. Deixa eu dropar. Boa. Enquanto aqui tá nascendo a minha nova armadura, né. Bora lá, então, fazer esse conduíte pra gente conseguir terminar esse projeto. A gente já fez uma paredona aqui. Depois que a gente pensou no conduíte, a gente vai ter que fazer ele. Pode remover esses ovos de tartaruga aqui. Pode, pode. Levar eles embora, né. É, pra não ficar perigoso. Ó só, já fiz o canal. Pronta. Vai, ficou roubada? Barota na eficiência máxima. Já era. Bora trampar, molecote? Partiu, partiu. Partiu. Música Ufa, terminamos aqui de colocar areia Agora eu acho que chega a parte mais fácil, falem Que é quebrar as areias, olha só o cachotão Então o que a gente vai fazer, a gente vai pegar Já pode quebrar esse vidro, só deixa a última camada do vidro Pra gente saber onde tava, tá ligado a Chunky? Música 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 Agora sim, esse projeto Vai tomar forma, olha só Um aquário gigantesco, e aí Fale, preparado Pra trampar? Cara, tem que tá, né Porque o trampo que não vai dar isso Pra nós fazer esse projetinho Mermão, mas aí O povo vai gostar, hein, tenho certeza disso E olha a visão como é que fica da hora Da outra farm lá que eu não tinha feito, né, de lã Mano, dá pra ver a farm de lã Daqui, véi, mano, sei lá, tá dando impressão Fale que eu tô no espaço, sei lá, mano Eu ia falar isso agora, parece que é um Aligenígena que tá ali Aligenígena, parece mesmo Aligenígena, e aí, preparado pra trampar Então? Bora, bora Então só bora, molecote E aí, editor Só outra time-lapse Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ufa Finalmente, hein, Fallen Quem diria, hein, isso Foi cansativo, cara Mala do céu Tô suando frio aqui, véi Rapaziada, então já peço que você já deixa o like Comenta demais Que assim fortalece O YouTube tente que você está gostando E compartilha pra mais gente, hein E aí, Fallen, bora mostrar? Só bora mostrar essa maluquice Que ficou da hora, viu Só bora, molequim E aí, Fallen, mas que ela ficou bonita Ficou, hein Nossa, olha isso aqui Cara, ficou outro nível Aqui tá o armazenamento Mano, quantos baú tem aqui, Fallen? Cara, eu chuto aproximadamente Uns 400 ou 500 Baú duplo, né? É Se for pra multiplicar, deram uns mil Desse tanto Então tá muito roubado É o seguinte Aqui, então, tá a mega fornalha Só eu vim Colocar aqui combustível Pode ver que tá nomeado certinho Aqui, aqui é o vidro Aqui vai parar o vidro certinho E onde tá as algas É onde eu tenho que colocar os combustíveis Então aqui vai combustível Vou colocar um bloco de alga Em cada baú Mas é o seguinte Não vai dar conta Por quê? Porque a gente precisa Eita, Priola Caiu aqui Vidro É o seguinte Porque pra abastecer Todas essas fornalhas Vai demorar Porque tem 50 fornalhas Então o que a gente vai ter que fazer? Fallen Pegar combustível bastante Que é bloco de alga Vocês viram que eu peguei um tanto bom Mas a gente vai precisar de mais E por isso Que no próximo episódio Vai vir uma farm de combustível Que eu tenho certeza Que a galera vai surpreender, hein Se não for uma das melhores em si Uma das melhores, mano Garanto que vai ser a melhor, Fallen De combustível vai ser A melhor Se a minha quer uma Era considerável melhor, imagina Mano Eu ia dar o spoiler aqui Mas vou dar spoiler não Não, você segura um pouco Pelo spoiler Galera, é melhor que a minha É quatro vezes melhor que a minha Só pra vocês terem uma noção Aquela que fornece combustível Para a minha fornalha Lá da minha vila Só a gente vir Ligar essa alavanca Pessoal, aí vê Como é que vai funcionar Que as areias vai vindo Vai abastecendo tudo Essas fornalhas Não vai estar ligada Por quê? Porque essas fornalhas aqui Vai ter que acabar Primeiro as areias Pra depois abastecer as outras Então Esse mecanismo Que eu e o Fallen desenvolveu Vai dar certinho Para essa farm de areia Que é muito roubada Pra quem não acompanhou Uns episódios anteriores Vai lá e assiste E vocês vão entender Do que eu tô falando Essa farm de areia Ela é muito roubada Ela é muito roubada mesmo Olha só Tem esse lado Tem esse Tem aquele Tem esse Fornecendo muita areia Mano Em um minuto Eu e o Fallen Fez o teste Em dois minutos né Fallen Que encheu um baú duplo Foi dois minutos Dois minutos Com essa farm ligada Rendeu dois baú duplo Então Agora esse mecanismo Vai dar conta De a gente aguentar Uns dez minutos aqui Uns dez minutos Esse mecanismo Vai fortalecer nós Dez a vinte mano Tô chutando um baixo ainda Umas meia horinha Eu acho que garante Você tem que fazer Uns test aí né De deixar pelo menos Uns dez Cinco minutos Pra ver se Vai tancar né A máquina Realmente Esse teste aí Vai ficar pro próximo episódio Porque a gente não tem combustível Pra isso tudo Mas Com muito carinho A gente se despede A gente vai ficando por aqui Valeu Fallen De coração mesmo Pra tá fortalecendo Eu que agradeço aí Cara Tamo junto Então é nóis Olha só o mecanismo ali Piscando O mecanismo piscando Da lixeira Foda demais Então vou ficando por aqui Falou Fui Foda-feira 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 Foda-feira